Bora lá que eu vou mostrar mais uma agora. Essa que eu vou mostrar agora é a... É a Suzana e detalhe. Suzana, reposição, né? Reposição, não é reposição do estoque não. Muito coisa. Só chegaram quatro peças. Hum, gente, ó... Não volta mais, tá? Esse modelo que eu vou mostrar agora é um modelo que tá esgotado. E depois que esgotar, não volta mais, tá? Só tô avisando vocês com a sensação. Ah, quando que vai chegar? Não vai chegar, por isso a gente já tá avisando. Gostou? Manda mensagem lá pra Jaque, tá? E fala que você quer esse modelo. O nome dessa aqui é Suzana. Chegaram quatro. Chegaram somente quatro. Últimas quatro unidades da Suzana, tá? Quatro unidades. Ó. Peruca tradicional, mais uma com franja. Essa daqui já vem com a franja certinha, né? De meio, mas também tem como jogar pro lado. Tem alça de regulagem pra você ajustar. Olha o tamanho da sua cabeça. Olha que linda a Suzana, gente. Ó. Cabelo humano, tá, meninas? Lembrando que a live de hoje é cabelo humano. Somente cabelo humano. Mas pra quem prefere fibra, nós temos também vários modelos de fibra. Depois dá uma olhadinha no nosso site que tá na descrição, viu? Que aí você depois consegue ver. Nós temos mais de 1.350 modelos diferentes, né? Entre cabelo humano, fibras. Tem vários produtos. Rabo de cavalo também, quem gosta. Tem rabo de cavalo no site, tá? Ó, vamos lá. Essa que eu tô mostrando agora, então, é a peruca Suzana. Peruca tradicional, cabelo humano. Tem alça de regulagem pra você ajustar o tamanho da sua cabeça. Tem essa franja, né? Que é livre pra você jogar pra todos os lados. Ela é um chanel. Ótimo pra quem sente muito calor. Você que sente muito calor, ó, os modelos mais curtinhos assim, ó. Essa, por exemplo, não fica encostando nem na sua nuca. Então você vai ficar mais livre, né? Outra coisa, quem faz academia, enfim. Algum esporte também. Os cabelos curtinhos são mais fáceis pra vocês, né? Fazerem esporte porque não vai ficar te atrapalhando em nada. Você não precisa se preocupar. Tá? Fica bem firme também na sua cabeça, tá? E são as últimas 4 unidades da Suzana. Tá? Qual que é o valor dela? 490. 490 reais, tá, meninas? Últimas 4 unidades. Peruca Suzana, cabelo humano. Livre pra jogar pra todos os lados. 790. É isso mesmo? Não. Aham. 790. Não, 490. 490, hein, gente? Confundi. 490 reais. Pode parcelar esse valor em 10x sem juros, tá? E nós enviamos pra todo lugar do mundo. E nós envio o valor das dezólizações. E nós enviamos o valor da sua cara. Daitution da sua mãe, cê William Sárcia. É só a gente ainda atrapalha a fórmã. E aí? E a sua mãe?